Professor, quais são os tipos de punição administrativa que pode sofrer um policial que violar os direitos humanos? Bem, no sentido que você coloca a questão, eu me arriscaria a dizer que existe uma certa hipocrisia institucional. Em qual sentido? Eu gostaria de relatar um caso para melhor explicitar para você a questão. No ano de 2012, aconteceu um fato, teve muita repercussão jornalística aqui na Paraíba, que foi a morte de um rapaz, um jovem, chamado de Tiago Moreira de Araújo, em Campina Grande. Não sei se vocês recordam disso, né? Teve muita veiculação da mídia à época. Exato. E na ocorrência, ocorrência é uma palavra que nós utilizamos no meio policial militar, 18 policiais se envolveram para resolver a situação. Então, no que consistiu essa atuação? O rapaz estava tendo uma crise psicótica devido à ausência do uso de droga, não sei bem dizer a vocês se ele é cocaína ou crack, eu não sei especificar, e ele invadiu a casa de um policial, né? E o policial ficou querendo resolver a situação, e um outro policial que estava apaisando, ou seja, usando trajes civis, adentrou a casa para ajudar este policial. Depois, eles conseguiram contactar as viaturas policiais e começaram a pedir apoio, para que eles pudessem ter a resolução desse conflito. E o grande desenlace da situação, o rapaz acabou saindo desta casa em óbito. Então, o que é que está em jogo aí? Eu estou produzindo um trabalho acerca exatamente dessa ocorrência, tentando fazer uma articulação teórica com o conceito de banalidade do mal da Rana Arra, que seria a incapacidade que o sujeito que está dentro de uma burocracia moderna tem de conseguir pensar por si mesmo. Como é que eu faço essa ligação com a questão policial militar? Entendam. A grande lógica presente nessa situação é a lógica do grupo. Quando eu li o inquérito policial militar acerca do processo, a resolução final de quem fez o inquérito foi dizer que houve crime culposo, mas, no entanto, não tem como você configurar quem é o culpado. Então, isso é uma questão gravíssima no campo jurídico, porque você percebe imediatamente que existe uma grande distorção. Ou seja, as leis positivadas não conseguem dar conta da sociedade, por mais que nós queiramos que isso aconteça. Isso é um pouco complicado, porque existem situações que vão demandar lógicas morais, lógicas éticas, que devem ser melhor tratadas e percebidas. Então, o que estava em jogo quando o feitor do inquérito chegou a esta conclusão foi de que houve um certo corporativismo, eu percebo isso nos depoimentos, e ao final, implicitamente, mas com o olhar do pesquisador você consegue fazer essa leitura, é que o que estava em jogo não é o fato de que ele cometeu algo de errado de forma ilícita, é o fato de ele ter invadido a casa de um policial militar. Por que eu digo isso? Porque quando analisei o inquérito da Justiça Comum, porque a promotoria pública militar não aceitou o resultado final do inquérito policial, e remeteu isso para o Ministério Público Comum, ao final dos 18, seis policiais já foram expulsos, porque os depoimentos foram vidos de maneira mais acurada, algumas pessoas que estavam na situação deporam, sem o certo medo, várias situações ocorreram, como os policiais tentaram impedir que quem usasse o telefone celular pudesse depor, houve uma certa coação, simbola com uma certa coação moral, e a promotoria chegou a várias especificidades, uma delas é exatamente o que dizia no laudo tanautoscópico. O que é que esse laudo constata? É que a morte do rapaz, ele vai ter um termo técnico que eu não me lembro agora nesse instante, mas vai dizer que foi exatamente ocorrida devido a uma forte coação externa, que resultaria em uma morte imediata, caso essa coação externa, que pode acontecer de forma violenta, entrasse em contato com o aumento da pressão da corrente sanguínea. Isso só pode acontecer quando há a presença de alguma substância tóxica no sangue. Ou seja, depois descobriu-se que a pressão torácica ocorreu por meio de um chute que um dos policiais militares deu no rapaz, e isso desencadeou, deflagrou exatamente o aumento da pressão arterial, fazendo com que ele tivesse um ataque cardíaco, uma parada cardíaca. Então, assim, são questões muito, muito discutíveis, questões que demandam uma certa sensibilidade, mas que o que me deixa triste em toda essa condição, agora me colocando não como pensador, mas como policial militar, exatamente esse corporativismo, né? Essa condição. Ou seja, quando a gente fala de punição administrativa, vamos ter aí uma certa hipocrisia social. Por quê? Vai demandar que tipo de caso nós estamos analisando. Se for um caso que esse corporativismo consiga, de certa maneira, ocultar, então vai ser benéfico para a instituição, porque a imagem pública da instituição não vai ser colocada em xeque. Mas se houver uma pressão externa, por parte, não sei aí, do Ministério Público, da ouvidoria de polícia, da sociedade não formalizada, dos militantes de direitos humanos, aí sim a instituição passa a se mobilizar para querer dar uma resposta. Porque existe uma demanda. Mas se essa demanda não for legítima, dificilmente não vai acontecer um certo corporativismo. Então, o que é que vai acontecer? Temos aí uma relação dúbia. Pode ocorrer uma punição administrativa, ou até mesmo uma punição a nível de crime, né? De crime de maneira geral, ou militar, ou crime comum. Mas isso vai demandar uma certa hermenêutica, uma certa interpretação por parte de quem vai julgar. Por quê? Porque temos aí a envolvida geração na polícia militar que persiste em querer manter um discurso, de certa maneira, autoritário. Por que eu vou querer punir o soldado que trabalha para a instituição todos os dias indo para a rua, segundo o discurso interno, deflagrando conflitos contra bandidos, marginais, que está tendo uma certa ação pragmática. Em prol da instituição, eu tenho que avaliar e pesar se vou punir ou não. É a velha história que eu sempre coloco, até para os meus alunos. Não importa, você pode aprender 10 quilos de cocaína e dar 10 tapas na cara de alguém. Mas se fez o resultado, é isso que importa. Certo? É isso aí.